E olha só, essa hein? Durante a operação da Polícia Militar Rodoviária no posto Sua Suí, na BR-259, onde o repórter Ivan Duarte estava, um condutor viu a blitz e retornou no sentido contrário da rodovia. A manobra chamou a atenção dos militares. A polícia acompanhou o piloto, já empurrando a motocicleta com o pneu traseiro vazio. Ao realizar a consulta no sistema informativo da polícia, foi verificado que o motociclista estava com o mandado de prisão em aberto desde o mês de fevereiro pelo crime de tráfico de drogas na comarca da cidade. Um outro problema foi a Carteira Nacional de Habilitação, de categoria diferente. A suspeita é que ele esvaziou o pneu da moto para tentar enganar a equipe policial e passar como quem estaria com um problema mecânico no veículo. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para demais providências. A moto foi removida a um pátio credenciado do Detran. A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação A Carteira Nacional de Habilitação